Público protesta e pede retirada de Gustavo Lima do evento. Uma bomba com um pavio aceso e um texto em off escrito em cima. O público está pedindo que show de Gustavo Lima na virada Salvador seja cancelado, isso porque o cantor, que é apoiador de Jair Bolsonaro, PL, boicotaria o Nordeste, região que ajudou e muito a eleição do petista. O Nordeste não morrerá sem ele. Não precisamos dele. Suga fortunas de dinheiro em pequenos municípios. Fica longe do Nordeste, opinou um seguidor. Muitas pessoas ficaram indignadas com a presença do músico e disparam. O lixo do Gustavo Lima sempre envolvido em escândalos por causa do seu cachê vai tocar na virada do ano em Salvador e quanto custou aos cofres públicos? Mas essa irresponsabilidade, e a virada Salvador tá 99,9% perfeito. Era só tirar esse Gustavo Lima pra ficar bafo. Vale lembrar que a maioria das pessoas que comparecerão ao evento fazem parte do público litia mais e eleitores de Lula e, em protesto, pedem pela substituição do cantor. O festival produzido pela Prefeitura de Salvador contará com a presença de Ivete Sangalo, Parangolé, Sirico, Cláudia Leite, Dilcinho, Jorge Endi Matheus, Wesley Safadão e João Gomes.